Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Clique News, o seu canal de notícias que traz informações variadas e atualizadas que repercutem na mídia nessas últimas horas. E agora trazemos uma seleção de notícias desde as mais surpreendentes e até mesmo aquelas que nos comove, entre elas uma triste e irreparável perda que acaba sendo confirmada. Mas antes de todos os detalhes, peço apenas seu apoio, que você deixe o seu like e caso seja novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, ativando também o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos ao que interessa! A gente inicia galera com informações e essas envolve a apresentadora Ana Hickman, que como todo o Brasil acompanhou no dia de ontem, ela acabou anunciando o seu namoro oficial com o apresentador e chefe de cozinha Edu Guedes. Em momento pra lá de pura emoção, a estrela da Record TV acabou expressando todo o seu amor pelo comunicador que atualmente está na frente do programa T-Chefe exibido na rede Bandeirantes. Revelando ao mundo o início desse novo capítulo em sua vida, contudo, o anúncio do relacionamento não passou despercebido. E logo, gente, surgiram aí especulações sobre, pessoal, a possibilidade de Ana Hickman estar esperando um bebê, fruto desse novo romance com o chefe de cozinha Edu Guedes. Informações foram divulgadas por meio do portal de notícias Aravi, que dão conta que durante uma participação no programa Fofocalizando do SBT, o renomado jornalista de celebridade Léo Dias trouxe à tona essa suposta possibilidade. De acordo com Léo Dias, ao vivo no Fofocalizando, exibido no SBT, a assessoria desse novo casal confirmou, gente, que o namoro teria sido iniciado em janeiro e não agora em março. Olha só o que ele disse, abre aspas. Por que eles decidiram anunciar agora? Eu tenho quase certeza que vem um bebê por aí. Sugeriu Léo Dias durante o Fofocalizando, diante da fala do colega, Cariuxa acabou ficando atônita. E falou, chegando a dizer que a fala de Léo Dias seria muito grave, mas logo acabou sendo rebatida por Léo Dias. Grave? Por que grave? Grave não é consequência de um amor. Falou ele defendendo essa suposta especulação. Vale ressaltar que o que o jornalista ainda acabou dizendo, né, que Ana passou recentemente por um tratamento em seu útero, pois queria, tinha o desejo de aumentar a família. Abre aspas. Ana se submeteu há um tempo atrás a uma cirurgia para tirar os negocinhos do útero para ajudar na fertilidade, porque ela tem o sonho de ter outro filho. Ela tem esse sonho, isso é fato, ela é nova, isso é possível. É para selar esse amor. A assessoria dela confirmou que o romance começou em janeiro. E isso é importante frisar. Falou Léo Dias durante o programa Fofocalizando. Vale dizer que, por enquanto, a apresentadora não falou sobre o assunto. Mas e você, o que achou, né, desse novo casal? Conte pra gente aqui nos comentários. Vamos trazer agora informações que envolvem um dos grandes e maiores comunicadores da emissora Didi Macedo. O jornalista Luiz Bati, já aproveito e pergunto pra você de 0 a 10, qual nota merece o comunicador? Costuma assistir ao programa comandado por ele, o jornalístico Cidade Alerta? Conte aqui pra gente nos comentários. Pois bem, pessoal, foi reconhecido por seu profissionalismo e dedicação em seus trabalhos. Ele é popularmente conhecido como Menino de Ouro. Um apelido carinhoso dado por Marcelo Rezende, que reconheceu o talento de Luiz Bati, o chamou assim devido ao seu potencial excepcional. E aí, na televisão, se destacou e se tornou uma figura emblemática, especialmente como o rosto principal do Cidade Alerta. Sendo bastante querido pelos telespectadores, por terem, inclusive, uma linguagem muito popular. E devido sua maneira de se comunicar e conduzir os programas, de forma que acaba se aproximando do público. O que contribuiu, né, por sua popularidade. Sendo também reconhecido por sua autenticidade, simpatia e habilidade em conectar-se com as pessoas através da tela da televisão. E muitas vezes, Luiz Bati demonstra empatia e também sensibilidade ao lidar com assuntos pra lá de delicados. Como casos de violência ou até mesmo injustiça, mostrando seu compromisso, características que contribuem pra sua popularidade. E fazem com que ele seja visto como um comunicador próximo e confiável pelos telespectadores. No entanto, gente, o jornalista acabou passando aí por momentos complicados. Quando estava ainda ao vivo durante o seu programa Cidade Alerta no dia de ontem. Um momento tenso e inesperado acabou marcando a transmissão, manchete publicada pelo portal de notícias RD1, diz o seguinte. Luiz Bati Record leva um esforro ao vivo da polícia durante o sequestro no Rio de Janeiro. Ele teria levado uma chamada da polícia do Rio por ter exibido com exclusividade algumas imagens de tudo, né, que estava acontecendo ali durante o sequestro que aconteceu na rodoviária Novo Rio. E ao vivo a bronca foi vista por milhões de telespectadores que acompanhavam a reportagem. Vale dizer que Luiz Bati teria pedido, né, o áudio e a imagem ao vivo pro telespectador. E sem querer acabou ouvindo um sermão da polícia. Abre aspas. As imagens estão atrapalhando a negociação. Falou um dos policiais que em seguida pediu que as imagens saíssem do ar. E imediatamente a Record acabou cortando as imagens para o estúdio. Visivelmente desconcertado, Luiz Bati esclareceu que as imagens exibidas eram pré-gravadas. Por fim, após três horas de tensão, a polícia conseguiu invadir o ônibus e deter o sequestrador. Mas e você acompanhou a cobertura? Estava assistindo no momento? Conte pra gente aqui nos comentários. E uma das artistas mais amadas do Brasil, a talentosa cantora Simone, como todo mundo sabe, tá enfrentando aí batalhas pessoais. Desde que descobriu um câncer no intestino em agosto de 2022. E de lá pra cá chegou a compartilhar vários passos, vários momentos desse difícil processo em batalha por sua vida. E após todo o processo, ela chegou a dizer que estava em remissão da enfermidade. Passando então ao tratamento de imunoterapia. Depois de interromper no fim de 2023, devido a uma toxicidade descoberta no Sims. E de acordo com a cantora, a imunoterapia então duraria cerca de um ano e sete meses, visando tratar a doença por meio do próprio sistema imunológico. E agora novas informações acabam sendo divulgadas em relação do estado de saúde da artista. A informação foi divulgada inclusive pelo portal de notícias, isto é, que dão conta que a artista teria anunciado, gente, em suas redes sociais, no Instagram, que vai dar início a uma nova etapa de sua luta contra a doença. A cantora compartilhou um registro feito durante sua consulta ao médico. Agradeceu o tratamento que recebeu do especialista e comemorou a evolução do tratamento. Abre aspas, sim, temos muitos motivos para sorrir. Oito meses em remissão, um milagre com ele, doutor Fernando. Eu sou muito grata a Deus e toda essa equipe tão linda que torceu, que chorou e que acreditou comigo. Falou ela em um trecho da legenda, muito feliz com os resultados e com todo o tratamento que vem passando. E a última notícia que chega, gente, é muito triste, já que infelizmente o mundo da comunicação brasileira acaba de sofrer a perda de mais um grande nome, mas um grande comunicador acabou perdendo a sua vida após ter sido diagnosticado com câncer de próstata. No entanto, ele infelizmente não resistiu e morreu com seus 74 anos de idade, o jornalista e editor-chefe do Sinforme Online, Edivar Caetano. E ao longo de sua carreira se dedicou por mais de três décadas para o jornalismo sergipano, nossos sentimentos aos familiares e amigos.